Temos que muitos dos que aqui estamos devemos reconhecer que não acusamos nossas próprias consciências desse pecado. Sim, dizemos, estamos cheios de corrupção, ó sim, mas ficamos muito tranquilos. Meus irmãos, não deveríamos fazer isto. Termos essas corrupções é nosso crime, que deve ser confessado como um mal enorme. E se eu, como ministro do evangelho, não enfatizasse o pecado envolvido nele, não teria encontrado o seu próprio vírus. Deus teria deixado de fora a verdadeira essência, se não mostrasse que é um crime. Agora, a inclinação da carne é inimiga de Deus. Quão grave é esse pecado? Isso se manifestará de duas formas. Considerem nosso relacionamento com Deus e logo lembrem o que Deus é. E depois que eu houver falado essas duas coisas, vocês verão. Espero que é um pecado estar animizados com Deus. O que é Deus para nós? É o Criador dos céus e da terra. Ele sustenta os pilares do universo. Ele, com seu hálito, perfuma as flores. Com seu lápis, colore. Ele é o autor desta linda criação. Somos ovelhas do seu pasto. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. A relação que tem conosco é de construtor e criador. E por esse fato reclama ser nosso rei. Ele é nosso legislador, o autor da lei. E logo para que nosso crime seja pior e mais grave, ele governa a providência. Pois é ele quem nos guarda dia a dia. Ele supri nossas necessidades. Ele mantém o ar que nosso nariz respira. Ele ordena o sangue que mantém o seu curso por todas as nossas veias. Ele nos mantém com vida. Ele nos previne da morte. Ele está diante de nós como nosso Criador, nosso Rei, nosso sustento, nosso benfeitor. E eu pergunto, por acaso não é um crime de enorme magnitude? Não é alta traição contra o Imperador do céu? Não é um pecado horrível cuja profundidade não podemos medir com a sonda de todo o nosso juízo? Que nós, suas criaturas que dependemos dele, estejamos inimizados com ele? Mas nós podemos ver que o crime é mais grave quando pensamos no que Deus é. Me permitam apelar pessoalmente a vocês em um estilo de interrogatório, pois isto tem muito peso. Pecador, por que estás inimizado com Deus? Deus é o Deus de amor. Ele é amável com suas criaturas. Ele te olha com seu amor de benevolência. Pois esse mesmo dia, seu sol brilhou sobre ti. Hoje, tiveste alimento e roupas e chegaste a esta capela com saúde e vigor. Odeias a Deus porque te ama? Essa é a razão? Considere quantas misericórdias recebestes de suas mãos durante tua vida. Não nasceste com um corpo disforme, tiveste uma tolerável medida de saúde, te recuperaste muitas vezes de doenças. Quando estavas no limiar da morte, seu braço deteve tua alma no último passo da destruição. Odeias a Deus por tudo isso? Odeias porque salvou tua vida por sua eterna misericórdia? Contempla toda a sua bondade que estendeu diante de ti? Poderia ter te enviado ao inferno, mas está aqui. Agora odeias a Deus por que te conservou? Ó, por que razão está inimizado com ele? Meu amigo, acaso não sabes que Deus enviou a seu filho procedente de seu peito e o pendurou na cruz e ali permitiu que morresse pelos pecadores, o justo pelos injustos? E odeias a Deus por isso? Ó, pecador, acaso é esta a causa da tua inimizade? Estás tão longe que agradeces com a inimizade o amor? E quando te rodeou de favores? Quando te singiu com bênçãos? Quando te cumulou de misericórdias? Caso odeias por isso? Ele poderia dizer-te o mesmo que disse Jesus aos judeus. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai, disse Jesus. Por qual dessas obras me apedrejais? Por quais destas obras odeiam a Deus? Se algum benfeitor terreno houvesse te alimentado, odiarias? Se te houvesse vestido ou trajarias em tua face? Se te houvesse dado talentos, tornarias contra ele estes poderes? Ó, fala, fojarias o ferro de uma ádaga e a cravejarias no coração de teu melhor amigo? Odeias a tua mãe que te criou em seus joelhos? Acaso maldizes a teu pai que sabiamente velou por ti? Não responde, sentimos uma pequena gratidão por nossos parentes terrenos. Onde estão seus corações então? Onde estão seus corações que ainda podem depreciar a Deus e estar nemizados com ele? Ó, crime diabólico! Ó, atrocidade satânica! Ó, iniquidade indescritível! Odiar a quem é todo amável, aborrecer ao que mostra misericórdia constante, desdenhar do que bendiz eternamente, escarnecer-se do bom, do cheio de graça? Sobretudo odiar a Deus que enviou a seu filho para que morresse pelo homem? Ah, este pensamento é a mente posta na carne é inimiga de Deus. Há algo que nos sacode, pois é um terrível pecado estar inimizados com Deus. Quisera poder falar com maior poder? Mas somente meu Senhor pode fazê-los ver o enorme mal deste horrível estado do coração. Item 4. Mas há uma ou duas doutrinas que procuraremos deduzir de tudo isto. Está a mente posta na carne inimizada com Deus? Então a salvação não pode ser por méritos, tem que ser por graça. Se estamos inimizados com Deus, que méritos poderíamos ter? Como podemos merecer algo do ser que odiamos? Ainda que fôssemos puros como Adão, não poderíamos ter nenhum mérito, pois não creio que Adão tivesse algum merecimento diante de seu Criador. Quando tinha guardado toda a lei de seu Senhor, não era senão um servo inútil, não tinha feito mais do que tinha que fazer, não tinha um saldo a seu favor, não havia um excedente. Mas como nos tornamos inimigos, quanto menos podemos esperar ser salvos por obras. Ó não! A Bíblia inteira nos diz, do princípio ao fim, que a salvação não é pelas obras da lei, e sim pelos atos da graça. Martinho Lutero declarava que ele pregava constantemente a justificação pela fé unicamente, porque, dizia, as pessoas tendem a se esquecer, de tal forma que me vi obrigado a quase golpear suas cabeças com minha Bíblia para que gravassem a mensagem em seus corações. E é verdade que constantemente esquecemos que a salvação é somente pela graça. Sempre estamos tentando introduzir uma pequena partícula de nossa própria virtude. Queremos cooperar com algo. Recordo um velho ditado do velho Matthew Wilkes. Abre aspas. Salvos por suas obras, é como se tentassem chegar à América em um barquinho de papel. Fecha aspas. Salvos por suas obras, isso é impossível. Ó não! O pobre legalista é como um cavalo cego que dá voltas e voltas no moinho. Ou como um prisioneiro que sobe os degraus da roda de moinho e descobre que não subiu nada depois de todo o esforço que fez. Não tem uma confiança sólida, não tem uma base firme onde possa apoiar-se. Não fez o suficiente. Abre aspas. Nunca o suficiente. Fecha aspas. A consciente... A consciência sempre diz... Abre aspas. Isso não é perfeição, deveria ter sido melhor. Fecha aspas. A salvação para os inimigos deve ser alcançada mediante o embaixador por sua especial ação. Expiação? Sim! Por Cristo! Outra doutrina que extraímos disso é a necessidade de uma mudança completa de nossa natureza. É certo que desde que nascemos estamos inimizados com Deus. Quão necessário é, então, que nossa natureza tem uma mudança. Há poucas palavras que sinceramente creem nisto. Eles pensam que se clamam. Abre aspas. Senhor, tem misericórdia de mim. Fecha aspas. Quando estão agonizando, irão ao céu diretamente. Permitam-me supor um caso impossível por um momento. Imaginemos um homem, um caso impossível, que está entrando no céu sem uma mudança em seu coração. Ele se aproxima das portas. Escuta um soneto. Ele se sobressalta. É um hino de louvor para o seu inimigo. Vê um trono e nele está sentado um que é glorioso, mas é seu inimigo. Caminha por ruas de ouro, mas essas ruas pertencem ao seu inimigo, que é Deus. Dê hostes de anjos, mas essas hostes são os servos de seu inimigo. Ele se encontra na casa de um inimigo, pois ele está inimizado com Deus. Não pode unir-se aos cantos, pois desconhece a melodia. Ficaria ali parado, silencioso, imóvel, até que Cristo dissesse com uma voz mais potente que dez mil trovões. Que fazes tu aqui? Inimigos do bancante das bodas do cordeiro? Inimigos da casa dos filhos? Inimigos do céu? Vá embora, diria Deus. Aparta-te, maldito, para o fogo eterno do inferno. Ó, senhores, se os não regenerados pudessem entrar no céu, trago uma vez mais à memória o quão repetido ditado de Whitefield. Seria tão infeliz no céu que pediria a Deus que permitisse precipitar-me ao inferno para buscar abrigo lá. Deve haver uma mudança, se pensamos no estado futuro, pois como poderiam os inimigos de Deus sentar-se no banquete das bodas do cordeiro? E para concluir, me permitam recordar-lhes, e depois de tudo, está no texto, que esta mudança deve ser feita por um poder superior ao de vocês. O inimigo pode possivelmente converter-se em amigo, mas não a inimizade. Se ser um inimigo fosse uma amizade, uma adição à sua natureza, este lhe poderia tornar-se um amigo. Mas, se é a essência mesma de sua existência por inimizade positiva, inimizade, a inimizade não se pode mudar a si mesma.